Olá galera, aqui é o Diogo Grimeiros do canal Antomia das Artes Marciais. Galera, hoje a gente vai responder uma questão. Qual arte marcial é a melhor? Sandá ou Muay Thai? Então se liga aí. Galera, como vocês já sabem aqui no canal, a gente tem que refrescar a memória de vocês, né? Com a origem de cada um, antes de analisar qual que é melhor. Olha, a origem do Sanda. O Sanchou significa luta livre. De fato, a palavra Sandá significa luta livre. E o, no caso, sucessor. Também usado, Sanchou significa mãos livres. É popularmente conhecido como boxe chinês. O boxe chinês. Sendo este uma forma chinesa de combate moderna, corpo a corpo. Ou também conhecido como o Xuxu moderno. Tá? Visão na autodefesa e também um esporte de combate muito popular no seu país de origem. O Sanchou surgiu na metade do século XX como uma forma modelizada e padronizada dos estilos tradicionais do Kung Fu. Pelo exército de alimentação popular. É uma modalidade que se semelha muito com o kickboxing e Muay Thai. Com golpes de socos e chutes. joelhadas e cotoveladas. Mas também possui derrubadas, quedas e arremessos semelhantes ao judô e o western. É uma das modalidades de Uxu. Uma das duas modalidades de Uxu esportivo reconhecidas pela Federação Internacional de Uxu. E a outra é sendo o Taulung. Lembrando que, no caso aqui do Sanda ou Sanchou, não tem formas. Então você trabalha muito o soco, o chute. Então é uma coisa mais gostosa do que quem gosta fixa muito de combate. O Taulung seria o uso, também popularmente conhecido no Brasil, com o Kati. Vamos lá. O Sanda possui semelhanças com o Quick Box, mas tem algumas características principais, como algumas características, como as quedas e arremessas. Ao Sol é um dos componentes dos diversos estilos de Kung Fu. O princípio de todas as artes marciais conhecidas de acordo com os textos clássicos. Principalmente do Suajau, popularmente, o judô chinês, que antecede jiu-jitsu. Normalmente ensinado e integrado às diversas formas de Uxu. Agora, saca só a origem do Muay Thai. Vamos lá. Muay Thai, ou Boxe Tailandês, é uma arte marcial da Tailândia. Muay Thai significa Boxe do Povo Tailandês. Considerada a arte das oito armas, pois trabalha com dois colusos, dois cotovelos, dois joelhos, duas canelas ou pés. Essa arte a gente já trouxe aqui para o canal. Vou deixar no link da descrição. As principais características do Muay Thai são golpes fortes e violentos, principalmente os chutes baixos com a canela, que visa pontos sensíveis da perna. Muitos lutadores não aguentam uma sequência inteira pelo fato dos fortes golpes serem brutais. Assim, o knockout nas lutas de Muay Thai são constantes. Na Tailândia, o Muay Thai é considerado esporte nacional e arte marcial, mais praticado na Tailândia. Tendo dois estilos, ou seja, duas variantes. O moderno, que é o que foi difundido em várias partes do mundo, e o Muay Thai Boran, ou Muay Boran, que acredita-se que é o antecessor dessa visão moderna que a gente conhece. O Muay Thai se originou do milênio do Kung Fu chinês, devido ao fato de que o povo que fundou a Tailândia veio das províncias chinesas do Yunnan. Vamos lá, galera. De um lado a gente tem o box chinês, do outro lado a gente tem a arte das oito armas, o Muay Thai, ou box tailandês. Vamos lá. Primeiro, objetivos do treino, metodologia do treino. Vamos lá. Ambas as duas têm uma pegada competitiva, forte. Mas ambas as duas também servem para defesa pessoal. Então, ambas cumprem bem esse papel agressivo que elas se dispõem a fazer. São competitivas, mas possuem algumas características de defesa pessoal. Curiosidades interessantes. No Muay Thai, você tem joelhadas, cotoveladas, os jabs diretos e os pontapés com as canelas. No sanda, você tem jabs diretos, você tem pisões. O interessante aqui é que você tem algumas escolas que trabalham com cotoveladas, outras escolas com joelhadas, mas você, em competições, se eu não estiver enganado, você não pode dar joelhadas. E eu acho que nem cotoveladas. É mais soco e chute e podendo derrubar. Eu acho que é isso. Não tenho certeza agora, não. Tenho que verificar porque algumas federações são diferentes. Vamos lá. Continuando. Quanto ao uso de armas? Ambas não usam armas. As armas são o próprio corpo. Ok? Popularidade. Popularidade, o Muay Thai é muito mais conhecido que o sanda, que está ganhando muito espaço. Ele ganhou muito espaço, vem ganhando cada vez mais espaço e adeptos. Principalmente porque ele foge ali do tradicional Kung Fu. Ele é um estilo de Kung Fu muito mais, vamos por assim, mais plástico, mais vistoso, mais animador. Ok? Para quem assiste. Continuando. De fato. Qual você acha que é melhor? Eu te pergunto agora. Qual você acha que é mais interessante? Muay Thai ou sanda? Deixe nos comentários para mim aí. Está ok? Para nós, as duas são excepcionais. As duas são perfeitas. Cada uma com o seu estilo. Ok? Deixe seu like. Se inscreve nesse canal e ativa o sininho para não perder mais vídeos. Como eu costumo dizer, Tamo junto. Tamo junto. Tchau.